Espero que estejam todos ouvindo, tá? Eu vou abrir a tela aqui para ver se consigo ver tudo o mundo. Espero que vocês estejam todos me ouvindo. Sou o gerente Blade. Espero que consiga esclarecer algumas dúvidas sobre o nosso simulador. Eu procuro fazer um trabalho junto para vocês, para que a gente consiga ter um desenvolvimento bacana. Esse trabalho que eu faço, tem umas pessoas aqui, inclusive tem a Bia, que está aqui online, ela está aqui no plantão com a gente. A gente está rodando uma assinatura aqui. Eu pedi para a Bia participar, que a Bia já está na Plano também, já faz um bom tempo, tem também uma experiência. E vai estar ajudando, se for necessário, esclarecer as dúvidas. Porque o nosso processo de aprovação é bem simples, é prático. E essa ideia do simulador aqui, já é para vocês poderem ficar mais... para ficar mais prático no dia a dia. Eu vou compartilhar a tela aqui, porque a ideia não é nem ficar me olhando muito. É para vocês verem a tela e ser o mais prático possível. Vocês podem me dizer se estão vendo aqui essa tela? Por gentileza. Não sei se vocês estão vendo aqui a tela que eu estou compartilhando. Se puder dar um help aqui. Se alguém quiser falar, tem que abrir o áudio, gente. Sim, dá para ver. Dá, vai ligar até. Vamos ver se o áudio fica melhor aqui, porque eu coloquei o fone aqui agora. Eu vou compartilhar com vocês o meu link que eu mando para vocês aqui sempre quando vocês cadastram. Vou colocar aqui no chat para que fique fácil para vocês, se quiserem acessar, vocês vão conseguir estar acompanhando. Vocês estão vendo aqui esse link aqui? Esse link tree aqui? Espero que sim. Nesse link tree, quando você abre, você vai ter acesso ao WhatsApp, tem o YouTube, o Google Drive. Esse Google Drive é muito importante, que é onde fica o material para vocês. O Telegram, o Facebook, tudo são acesso a mim fácil. E também tem o vídeo simulador. Quando você... De qual link? Você está com acesso ao chatter aqui do Zoom? Sim. Quando você clica nele aqui, eu mandei um link aqui em cima, vê se dá para ver. Logo no... Sim, abri. Abriu, legal. Quando você abre, você vai chegar nessa tela que eu estou aqui, e aí você vai conseguir, clicando no simulador, para que eu estou fazendo esse vídeo? Porque eu vou divulgar depois no meu Instagram, no meu YouTube. Então, eu gostei de... A ideia é chamar vocês para vocês participarem de todo o processo de simulação, para tirar dúvidas também que vocês têm, e para poder depois eu divulgar esse vídeo para o pessoal que quiser aprender como que funciona o nosso simulador, para ficar até mais fácil. Normalmente, gente, eu não faço simulador para nenhum parceiro. Por quê? Às vezes, quando você faz simulador para o cliente, quem está aqui pode até me ajudar se eu estiver errado. O cliente chega e pede, ó, Blade, faz uma simulação para mim. Eu quero uma simulação com uma renda tal, a entrada tal, FGTS e tal, e o meu... Enfim, passa o perfil do cliente. Aí você vai lá, para, faz a simulação e manda para o cliente. Passa uns 10 minutos, o cliente vai lá, agora muda para mim, a minha entrada que era 5, faz uma entrada com 10 mil. Aí vai lá, você faz, ah, faz para mim agora, aí você começa a fazer várias simulações e a parte prática que é analisar o cliente, você não faz. Então, eu faço isso para tentar estimular tanto o corretor, porque o que faz venda é documentação na mesa, monta a proposta e fecha a venda. Pô, Blade, mas às vezes o cliente, ele não se sente ainda seguro de mandar documentação? Ok, faz parte. Então, tenta trazer o cliente para poder vir no decorado, porque a gente mostra para o cliente que a parcela que ele está com dúvida, quanto vai ser a parcela dele, é 30% da renda. Vocês estão vendo esses links aqui? Vocês estão, se puder, alguém virar um porta-voz aí, está me ajudando? só me mostrar se vocês estão vendo esses links aqui que eu estou mostrando. WhatsApp, YouTube, dá para ver aí, gente? Dá sim. Legal. Quando o cliente vem fazer essa dúvida, quer fazer simulação, no Google Drive, eu deixo sempre isso aqui. Eu vou clicar aqui para vocês poderem acompanhar junto. No Google Drive, eu tenho esses links aqui, esse material. E esse material aqui embaixo é uma simulação para você saber mais ou menos de acordo com a renda do cliente, quanto vai ser o valor que ele consegue de financiamento. Esse arquivo aqui, tabela de financiamento, programa Casa Verde Amarela. Quando você clica, eu deixo disponível para você. o que você está falando não dá para ver. A gente só está conseguindo visualizar aqui, nessa reunião, a tela simulador de venda. Deixa eu abrir, então, para você. O que você está clicando, a gente não está visualizando, não. Ótimo. É ótimo vocês estarem falando isso. A tela que eu estou querendo mostrar é essa daqui. Mas antes dela, quando a pessoa vai no Google Drive... Opa! Agora sim. Agora sim. Deixa eu colocar aqui, deixa eu entrar também aqui pelo celular e vai até facilitar eu saber o que eu estou mostrando, né? Eu ouvi uma outra voz aqui também. Legal. É... Sim, visível. Gente, é a primeira vez que eu faço, hein? Me perdoem das falhas aí, hein? Pelo amor de Deus. E eu quero fazer uma dessa. Eu não sei o que vocês acham. A gente fazer pelo menos uma vez por semana. Tanto para atualizar sobre a Plano e Planos, tanto para vocês entenderem mais do processo, que automaticamente você entendendo mais do processo, você vai ficar com mais facilidade de vender, né? Deixa eu tirar o meu vídeo. Quem está aqui? Espero que o vídeo não vá. Essa tela que vocês estão vendo é a tela do link que eu mandei para vocês aqui no chatter, tá, gente? Ó, tem 14 pessoas na sala. Eu acho que saiu a microfonia. Ó. Depois desse link, o legal é vocês verem essa outra tela aqui, ó. Quando eu clico aqui, você vai direto para o meu Google Drive. Top, está abrindo. Ó. Do Google Drive, você vai ter aqui a apresentação. Espelho, tabela, todas as informações. O áudio está bom para vocês aí, gente? Está ótimo. Está conseguindo usar tudo. Ótimo. Aqui, ó. Ok. Legal. Tem alguns arquivos que é importante vocês depois estiverem com o tempo. Deem uma olhada nesses arquivos do Google Drive, mas especificamente agora, eu vou pedir para vocês, depois vocês olhem nessa tabela de financiamento. Por quê? Nessa tabela, é como se fosse um resumo da dúvida que o cliente tem. O cliente sempre quer saber quanto vai ser minha parcela, de acordo com a minha renda, como é a data de nascimento. Deixa eu aproximar ao máximo que eu posso aqui. Ó, uma ideia, ó. se o cliente ganha R$ 1.800,00, peraí, R$ 1.800,00, a taxa de juros dele vai ser na média de 4,75, ele vai ter um financiamento de R$ 97.000,00. Deixa eu colocar aqui. R$ 1.800,00 de renda, uma taxa de juros de R$ 4,75,00, e R$ 97.000,00 de financiamento pela tabela Price. Se fosse pela tabela SAC, seria R$ 76.000,00. Então, ele vai ter um valor, essa regra vocês já sabem. E a parcela dele é R$ 539,00, que é uma regra. 30% de R$ 1.800,00, R$ 539,00. Então, isso daqui na mesa, quando o cliente tem a dúvida, eu já esclareço para ele para ele já ficar sabendo. E aqui, é o valor que ele vai ter do subsídio. Com aquela renda, ele vai ter esse valor de subsídio. É uma coisinha bem simples que eu sempre uso para fechar a conta para quando o cliente está com alguma dúvida. Isso daí para a gente tentar levar o cliente para o decorado. Porque, acredito que tem alguns corretores aqui que quando eu faço o atendimento, eu faço questão de estar na mesa, de fazer o atendimento para facilitar isso daí. A Luana, que está na sala, é uma pessoa dessa que pode dizer, né, Luana? Está online, Luana? Só manda o áudio, sua Luana, se puder. Estou sim, estou online. Legal. São alguns corretores que a gente já fez a venda, que participou da mesa. Eu faço o possível, gente, para facilitar a vida de vocês. Então, quando o cliente tem dúvida, quando o corretor tem dúvida, eu sempre falo, traz para a mesa, traz para a mesa que eu vou fazer o possível para fazer a venda por você. Então, basicamente, esse é o meu trabalho. Certo, Luanda? Certo, Luana? Certo. Certinho, certinho. São os nomes parecidos aí. Vamos lá. Agora, eu vou abrir aqui, gente, o simulador que nós temos da Plano, tá? Quando você vai no... nesse link aqui que eu estava mostrando, aqui embaixo, você tem vídeo simulador, quando você clica, você vem para essa tela que é o meu canal do YouTube. E para facilitar, esse foi o primeiro simulador que eu fiz o vídeo para o pessoal poder utilizar. quando alguém pergunta, Blade, não sei fazer a simulação, deixa eu pausar aqui. Blade, eu não sei fazer a simulação, eu mando esse link para o parceiro, para o parceiro poder entender como funciona. Esse era o simulador antigo, que era o Junix, agora mudou, agora é o Salesforce, que seria esse link de baixo. Quando você clica, tem a página aqui, gente, tem 51 membros, peço para vocês aí, depois já se inscreve aí, eu sempre procuro mandar material para vocês. Quando você clica nesse link aqui, Plano e Plano, ele vem direto para esse simulador aqui da Plano, que é o novo simulador. Algumas pessoas que são da área já conhecem esse sistema, que é o Salesforce, aqui, simulador de vendas. Toda a Plano usa esse mesmo simulador, então isso vai ser até fácil para vocês, para quando o cliente está aprovado, eu estou com uma assinatura em andamento, o cliente está aqui no decorado, estou aqui na Vila Ema agora, o cliente está guardando só vir um contrato para assinar o contrato. A gente usa o mesmo simulador, tá, gente? Só que nesse caso já é aprovação para montar a proposta. Então, quando você clica naquele link, você vai ter acesso a esse simulador, que você pode utilizar para fazer a conta, para saber como fica a compra do cliente. deixa eu abrir aqui também, vamos fazer uma simulação. Alguém tem alguma proposta aí, alguma ideia de simulador, algum projeto? Eu vou fazer de um projeto que eu gosto de fazer, que é o Sacoman, porque o Sacoman tem três fases. Sacoman 3 entrega agora em outubro, o Sacoman 2, ele vai entregar, deixa eu pegar minha colinha aqui, o Sacoman 2, só para vocês ficarem sabendo, na tabela tem sempre a data de entrega, informações se tem dois unitórios, se tem vaga de garagem, a quantidade de unidade, enfim, é uma ficha técnica do projeto. O Sacoman 2, ele vai entregar em junho de 2022, e aí tem o Sacoman 1, então a conta é o quê? 3, 2, 1. Sacoman 3 entrega agora, Sacoman 2 entrega em junho do ano que vem, e o Sacoman 1 vai lançar ainda. Então, se você tem aquele cliente que de repente quer fazer uma campanha, ou tem aquele cliente que queira comprar, uma ideia é o Sacoman ficar num lugar legal que é a divisa aqui em São Bernardo e São Caetano, e ficar próximo da Chieta. É uma das opções, tá gente? que tem um fluxo bacana, que dá para fazer com um prazo de entrega já próximo, um período de obras e um período maior. Vamos lá. Eu vou pegar a referência o Sacoman, Sacoman 2. Aqui nós temos, deixa eu aproximar aqui a tabela, algumas informações que são bacanas vocês saberem também. Esse fluxo, que é uma sugestão que vem na tabela, eu nunca uso. Eu nunca uso porque eu faço conforme o simulador. Mas, informações que é importante vocês saberem. Essa coluna em amarelo, valor com parcela bom pagador. O que que é isso? É o valor de avaliação do imóvel, tá? Então, esse imóvel que você está vendendo, na caixa, o valor de avaliação dele, um exemplo, a unidade que é do sétimo ao oitavo andar, final 1, 6, 7, 12, o valor de avaliação dele está R$ 180 mil. Então, esse aqui é o valor de avaliação e o valor com desconto, sempre que você for passar para o cliente, é essa coluna, valor com desconto. Por quê? É o valor que a gente vende para o cliente. Pô, Blade, mas aqui, nesse caso, o valor está maior do que o valor de avaliação. Sim, porque a gente tem um período de entrega de obra, tem toda aquela situação de evolução de obra, valor de valorização do imóvel. Então, o valor de venda, nesse caso, está maior do que o valor de avaliação. sempre utiliza essa mesma coluna, valor com desconto, por exemplo, é esse valor que está aqui na última coluna, é o valor de venda. Às vezes, quando você vai, aqui, por exemplo, o valor de avaliação R$ 180 mil e o valor de venda R$ 174 mil. Esse R$ 5.910 é o valor que você dá de desconto para o cliente. Ô, Blade, mas como a gente vai formalizar isso daí? Na hora, sempre o cliente tem essa dúvida, olha esse valor aqui, de valor de parcela bom pagador. No contrato, está escrito assim, valor de parcela bom pagador será pago pela construtora, pela vendedora, no caso. Então, a gente está formalizando que entre valor de avaliação e valor de venda, esse valor que nós temos no meio aqui, que é o valor de desconto, já vai estar no contrato em um em tempo, explicando que vai ser um valor de desconto. Gente, ficou tranquilo de entender? Alguém? Alguém? Não está entendendo, sim, perfeitamente. Legal, graça, bacana. Eu vou ver aqui o chat também, porque tem gente mandando mensagem. Ah, legal. A Luanda falou que está dando para entender. Então, vamos continuar aqui. Eu procuro ser... Gente, às vezes eu falo meio lerdo assim, é para não atropelar os passo a passo. O processo é simples, mas é coisa de entendimento mesmo. Então, vamos seguir aqui. Eu estava com o Sacoman 2. Vamos fazer uma simulação aqui. Eu vou fazer uma simulação numa unidade que esteja disponível. Deixa eu aproximar aqui. Ó, vamos ver no sistema, simulador. Vou colocar aqui, Sacoman. Ele aparece as opções, Sacoman 2 e Sacoman 3. Eu estou fazendo no Sacoman 2. Unidade. Vamos ver aqui uma unidade disponível. Espera aí. Infelizmente, não está disponível para o parceiro o espelho ainda. Então, normalmente, quando eu for fazer a simulação, o parceiro me manda um Outblade. Eu vou fazer uma simulação aqui e eu queria saber as unidades disponíveis. Aí eu sempre mando para vocês, tá? Antônio Gomes 3, 2, Torre A. Ó, aqui eu vou fazer uma simulação com uma unidade que a renda do cliente seja HIS2, tá? Então, HIS2 a gente tem que ver na tabela. Blade, o que é HIS2? O que é HIS1? Ó, um resumo aqui, ó, para vocês fica até mais fácil. Cadê? Ó, nós temos aqui unidades HMP. Esse número está errado, tá, gente? Porque hoje o salário mínimo está em R$1.100. HIS1 são rendas de até três salários mínimos, que seriam R$3.300. Entra no HIS1. HIS2 são renda de até R$6.600, que são seis salários mínimos. Acima de R$6.600, entra nessa HMP, que seria a renda de até R$11.000, que são dez salários mínimos. HIS1 até três salários, HIS2 até seis salários, e HMP até dez salários. Blade, o meu cliente ganha R$10.000. Ele consegue comprar uma unidade que seja classificado em HIS2? Não. HIS1? Não. Mas o contrário, sim. O meu cliente ganha uma renda que é HIS1, só que ele quer comprar uma unidade que está destinada para uma pessoa que tem uma renda de HMP. Consegue comprar? Sim. Consegue fazer um upgrade. Nunca consegue fazer um downgrade, que seria baixar a renda alta, comprar uma unidade com renda baixa. Isso não dá para fazer. Ficou claro, gente? Espero que sim. Eu vou ir falando aqui. Se vocês puderem me dar um feedback aqui. Cheguei agora da rua. América, seja bem-vinda e vamos participar do treinamento. Então, é isso. HIS1 até 3 salários mínimos, HIS2 até 6 salários mínimos e HMP até 10 salários mínimos. Ok. Eu estou vendo aqui, eu estou olhando um projeto que não é que a gente deveria estar olhando. Espera aí, eu saí da tela, vocês estão vendo. essa tela agora nem para estar mostrando. Aqui. Cadê a tabela? Aqui está a tabela. Aquilo que eu falei para vocês, tá? HIS1 HIS2 e HMP. É por isso que às vezes, quando eu pergunto para o parceiro qual que é a renda do seu cliente, é para você ter essa ideia para a gente saber se o cliente consegue comprar ou não. Por quê? Exemplo, nós temos o projeto Mocha 2. No projeto Mocha 2, eu não tenho mais unidades para quem ganha acima de 6, 600 que é HMP. Aí a gente faz a visita, leva toda a documentação e chega lá o cliente não consegue comprar. Todo mundo fez a viagem à toa e perdeu tempo. Então, às vezes, eu pergunto por isso, tá, gente? Mas todo o material que eu sempre mando para vocês já está todo explicadinho, mas se tiver qualquer dúvida, pode me chamar para poder escolher as dúvidas. Vamos ver uma unidade aqui, a unidade 1001 do Sacoman 2. É uma unidade que eu sei que está disponível. Vocês estão vendo a tabela. Deixa eu colocar aqui o simulador. Deixa eu trocar a tela. Ah, trocou. Beleza, o simulador. Deixa eu voltar para ver a unidade. para não memorizar. Vou pegar a unidade 901. 901. 901. Aqui vai aparecer a unidade 901 está disponível. Se aparece aqui, porque ela está disponível. Se tivesse uma unidade que não tivesse disponível, eu nem aparecia aqui no sistema. A unidade que eu quero é 901 torre A. Eu clico em empresa de venda sempre Cia Imobiliária. Simulação sempre no Cia Imobiliária. Não muda nada no valor da unidade, não muda nada, mas só para vocês ficarem sabendo. Próxima etapa, compradores. até três pessoas compram apartamento. Então, eu coloco aqui adicionar, eu coloco uma, adicionar, eu coloco duas, e adicionar, eu coloco três. Vamos supor que eu tenho três pessoas que cada um ganha mil reais. Aqui, não, data de nascimento. Mil reais, mil reais, mil reais. Eu tenho a somatória. Podia ser uma pessoa também ganhando três mil, mais enfim. Cliente um, cliente dois, e cliente três. Data de nascimento 21, 01, e 985. Sabe até a minha data de nascimento, tá, gente? Fica a dica. FGTS, um tem dois mil, outro tem 200, e o outro aqui tem 50 reais. Empréstimo nada, aplicações nada, todo mundo tem FGTS. Quando tem mais de uma pessoa comprando, não é unipessoal. Quando tem apenas uma, entra como família unipessoal. Essas informações que eu precisava, coloquei. Quando tem fiador, a gente coloca as informações de fiador. Aqui faz a soma, renda bruta 3 mil, renda líquida, a soma do FGTS, aqui é um resumo de tudo. Aqui, informações importantes. Tabela direta, são compra à vista, a pessoa comprou, vai dar um ato, e comprou à vista. Fluxo, vou aqui, associativa, a pessoa parcela durante o período de obras. Essa obra do Sacomã vai entregar em junho de 2022. Então, a pessoa tem esse período para pagar a entrada. Se, de repente, o cliente não tem uma renda suficiente, não conseguiu o total, a gente vai para outra opção que é fluxo 36. A pessoa tem o período do associativo mais 36 meses depois que ela pega a chave. Quando tem isso, a pessoa tem o período de obras mais 36 meses. Esses 36 meses, a pessoa já está morando no apartamento, então, vai ter o financiamento, o condomínio, mais essas 36 parcelas. Tá? Eu vou colocar a tabela direta para você ver como fica. deixa eu ver aqui. Essa unidade que nós vimos foi a 901. 901 seria nono andar, final 1. O valor dela está 185,480. Eu ponho o valor da unidade aqui. Blade, quando tem aquela tabelona de desconto e está lá marcando que tem um desconto de 30 mil. Esse valor aqui, eu já vou colocar o valor de venda. Então, aqui seria 55 em vez de ser 185. A gente faz aquele abatimento nessa conta e coloca aqui o valor de venda. Então, aqui está 185, não estou colocando nenhum tipo de desconto. E a tabela é associativa, que é o período de obras. Aqui eu desço mais um pouco. Aqui você vai ter a informação da aprovação do cliente. De acordo com aquele perfil, o cliente tem 134 mil de financiamento, um subsídio de 3.503, a parcela máxima, lembra que é 3 mil de renda, 30% de 3.900 reais. Num prazo de 360 meses, ele tem um FGTS de 2.250 Então, 134 mil mais subsídio mais o FGTS dá um total de 140 mil. O cliente tem um poder de compra de 140 mil. Isso já vem aqui, automático, pra facilitar nossa vida. De 140 mil pra chegar no valor de venda, que é 185, fica faltando 45 mil. Então, a gente vai fazer os números pra ver como faz pra montar o fluxo do cliente. Lembrando, esses valores aqui, desse canto aqui, são os valores máximos que eu posso colocar de parcela. Por quê? Aqui, um pouco pra baixo, eu tenho o valor de evolução de obras. Tá? Então, a projeção de evolução de obras, se você for olhar, já vou explicar pra vocês. Eu vou colocar os valores mínimos, tá, gente? Aqui, 50 reais, aqui eu posso colocar até 100, aqui 150, aqui 300, 3.600, 450, 1.200. o valor que deu pra esse cliente parcelar durante o período de obras, daqueles 45 mil, ficou faltando 37. Então, a entrada mínima desse, nesse perfil, é 37 mil. Pra fechar a conta, tá, gente? Beleza, Blade, eu tô com uma promocional que tá num desconto de 30 mil na parcela, no valor do imóvel. Vou colocar aqui, ó, 155 mil. Ok. Vocês viram como muda? Naquela campanha promocional, a entrada do cliente é 6 mil reais. se o cliente tem, de repente, essa diferença em FGTS, vai abater aqui, ó. Esse valor vai aumentar, automaticamente, a entrada do cara vai ser apenas um valor menor. Deixa eu mostrar aqui pra você, por exemplo, o cliente tem aqui um FGTS, esse aqui tem 50 reais, vamos colocar que ele tem 5 mil. Olha o que acontece. Automaticamente aqui mudou, tava 141, foi pra 146, eu tenho que tirar esse valor, fica faltando 1.311. Aquela entrada que tava diferente já melhora. É por isso que cada cliente é um cliente, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Uma coisa que é importante, o valor de parcela bônus, é aquela parcela bom pagador que eu falei pra vocês. o sistema já me deu. Esse valor no contrato vai tá constando que é um valor de desconto que a construtora já está dando. Pra que a gente faz isso? Pra tentar dar o valor, o cliente fazer o maior número de clientes comprar com o mínimo de entrada. Gente, dúvidas? ninguém tem dúvida de nada? Por enquanto não, vamos ver na prática. A prática tá saindo agora. A prática trazendo documentação, boa, boa, 06. A prática trazendo documentação pra gente analisar, boa. gente, esse espaço aqui agora é pra vocês poderem participar, pra poder falar e daqui a pouquinho eu vou falar sobre mais uma sugestão também. Então, eu quero terminar essa etapa pra gente poder seguir. Alguma dúvida? Nossa, eu expliquei tão bom assim? que bom. Posso seguir então? Pra mim até aqui tudo bem. Top, top, top. Então, eu vou abrir a tela de novo. Peraí. deixa eu abrir a tela aqui de novo pra vocês. Vocês viram que o simulador não é difícil, gente? É só colocar em prática. Mas, lembrando vocês, tá, gente? Eu, particularmente, eu não gosto de fazer simulação porque fica naquele número. Você faz simulação, você explica pro cliente, você mostra tudo, aí o cliente pega e vem aqui e compra. é por isso que a ideia da gente tentar levar o cliente pro decorado, pedir a documentação, evitar fazer essa parte aqui, a gente, a taxa de perca, eu acho que é menor. É uma sugestão minha e é uma estratégia minha. Cada um tem a sua. É uma opinião minha pra gente. Então, se a gente puder, de repente, pedir documentação, beleza. Ah, o cliente não tá seguro, o cliente, ok, não conseguiu amarrar dessa maneira, então eu falo, vamos lá pra você ver o decorado? A gente vem, o ócio decorado, eu sento na mesa, o que eu puder fazer pra fechar a venda pra você, eu vou fazer, tá, gente? A Luana é um exemplo vivo disso, né, Luana? A Luana, hoje ela viu, a gente teve uma experiência dessa e, graças a Deus, sou muito positiva. Gente, vou explicar essa parte de baixo aqui, ó. Leide. Oi. Você falou, desculpa, você falou que você é contra fazer a simulação, trazer o cara primeiro sem fazer a simulação? Eu prefiro trazer. É uma opinião minha, tá, Campanelli? Por quê? Você, no início eu mencionei, às vezes você vai lá e manda um simulado pro cliente, o cliente fala, simula pra mim com 5 mil. Aí, daqui a pouco, o cliente fala, você vai lá, faz a simulação e manda pro cliente. Agora, simula com mais 10 mil. Aí, você vai lá e manda a simulação pro cliente. Ah, e agora simula com 15 mil. Você fica fazendo várias simulações e a simulação não fecha a venda. Se você trazer ele pra mesa, a gente vai explicar o passo a passo do Casa Verde Amarela. Ó, dá pra você comprar, é possível, vamos tentar, a gente já tenta, já monta a ficha de cadastro, já tenta começar a subir passo do cliente, é mais assertivo, é uma estratégia minha, tá? Não sou o dono da verdade, cada um tem a sua, mas é uma dica que eu sempre dou. Eu não sei como que é a sua estratégia, mas respeito, cada um tem a sua. Sabe por quê? Deixa eu falar como eu faço, porque eu gosto de compartilhar a experiência pra gente, de repente, rever um conceito, eu acho que é importante, né? Ótimo, ótimo. Por exemplo, quando eu vejo que a construtora tem um diferencial, por exemplo, isso dá plano de fazer em 36 vezes, são poucas construtoras que permitem fazer isso. Então, você tem assim, um lado que é, você faz a simulação, o cliente fica com carteira de corretor, né? Fazendo simulação com um monte de gente e tem esse lado que ele pode simplesmente já tomar a decisão em cima de uma simulação que pode ser ilusória, né? A gente deixa claro que a simulação é só uma simulação. Só que quando a construtora tem esse lado bom de parcelar em 36 vezes que a maioria não faz, às vezes, se a gente não fizer uma simulação pra ele, ele vai achar, pô, a plano é só mais uma, mas a gente tem uma facilitação que às vezes, você não consegue, esse valor de parcela aqui, período óbvio pra você, tá pesado? Não, tem problema, a gente ajusta pro que você precisar e parcela mais 36 vezes. Eu acho que se a gente não fizer isso, esse diferencial acaba passando batido. Aí a plano pode sair como só mais uma construtora que tá tentando vender pra ele e não tem nenhum diferencial. Então eu sempre, dependendo da construtora, procuro fazer pra poder justamente aproveitar isso que eu considero um diferencial, né? Top! É uma ótima experiência. Por isso que eu tô fazendo essa simulação com vocês, pra vocês entenderem como funciona, porque se você tem esse perfil, cara, e dá certo, time que tá ganhando não se mexe. Continua desse jeito e mete bronca. Foi o que eu falei, é minha opinião. eu sempre procuro trazer o cliente pra mesa, não é 100%, mas 90% dos clientes que eu trago pra mesa, ele só não fecha se ele não quiser comprar mesmo, porque a gente procura ter aquele relacionamento, mostrar pro cliente que dá pra fazer, ele se encanta com o decorado, ele vê a unidade, então é uma aproximação. Mas de repente, com a simulação, é uma estratégia de trazer o cliente pra mesa, top, é aquilo que eu falei pra você, é uma opinião minha. A sua estratégia dessa forma funciona? Cara, segue, é uma opinião bacana. Eu vou mudar alguns casos, eu vou tentar, sei lá, não fazer, levar o cara direto e tentar comparar, ver qual que tá mais acertado. Obrigado. Legal, legal, é uma boa estratégia, assim você consegue ter um termômetro, ótimo. Obrigado, hein, Capanelli. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, eu vou seguir. Gente, uma coisa que é legal, lembra que eu falei pra vocês que 30%, uma das vantagens da Plano é deixar a venda do cliente de uma forma confortável. Aqui, os 30% do cliente é 900 reais. Nós temos essa estratégia que é mensal A, mensal B e mensal C. Anual, normalmente, no 13º, mas vamos fixar aqui na mensal A. Quatro parcelas a partir do dia 10 do 9 de 450. Então, eu vou ter 450, 450, 450, 450. Do dia 10 do 9, 10, 11 e 12. vai terminar no mês 12. Eu, trazendo para a evolução de obras, eu vou ter aqui no mês 9, uma parcela de 360, uma parcela de 390, uma parcela de 420, e a minha última parcela no mês 12 de 450. se você fizer uma conta da parcela maior que é a evolução de obra, ela vai aumentando. Com a parcela que a construtora colocou aqui, essa conta, 450, que vai ser a última parcela do mês 12, mais essa última parcela, você está vendo que o cliente consegue ter a garantia que todo mês ele vai pagar os 30% da renda? Eu não sei se nas outras construtoras você tem essa facilidade, mas quando a gente traz o cliente e fala você vai pagar 30% da sua renda, nada mais do que isso. Isso traz uma tranquilidade para o cliente, traz um conforto. Mesmo durante obra, com a evolução de obra, você não vai passar dos 30% da sua renda. Ficou claro para vocês? O que vocês acharam? O Blade, você está me ouvindo? Estou sim, Cavalcante. Nesse fluxo, então, a parcela que ele está pagando já está corrigida pelo INCC também? Exato. A sua evolução de... Espera aí, espera aí. Uma pergunta ótima. INCC, ele só vai pagar até assinar com o banco. Vou subir um pouco aqui. Está previsto assinar com o banco financiamento no dia 30 do 8. Ele vai pagar INCC até essa data. Porém, o que a Plano faz? A projeção de INCC está em 3.093. Tá? Desses 3.093, o potencial da renda do cliente é 138 mil. só que o que que a Plano está usando é 135 mil. Então, a Plano já usa essa gordura para que o cliente não se preocupe com esse valor. Não sei se ficou claro, Cavalcante. Ficou sim. Então, 90% já com as correções, com tudo, né? Exato. Aliás, desculpa, 30%. Vai chegar sempre em 30% da renda dele em construções, né? Contando com tudo. Por quê? O valor, de acordo com a renda dele de 3.500, o poder da compra dele é de 138 mil. Só que a Plano não está pegando esses 138 mil. Ela está pegando 135. para poder ficar esses 3 mil aqui que já está calculado de INCC. Quando for assinar com o banco, o cliente não tem que pagar esse valor. Então, esse valor é uma gordura que a gente usa para que o cliente fique de uma forma confortável, não ser pego de surpresa. Então, essa previsão aqui do financiamento já está calculando esse INCC que está nessas parcelas anteriores. E INCC, lembrando, o cliente só paga até assinar com o banco. Depois que ela assina com o banco, não tem INCC. É só a evolução de obras. Que a evolução de obras está aqui embaixo, a projeção para o cliente já ter essa noção. Ficou claro, Cavalcante? Tranquilo. No caso, não vai ter não tem o INCC porque ele já está corrigido no parcelamento que ele fez durante a construção. Você está falando só do valor do financiamento. O INCC que esse cliente teria que pagar a gente está tirando do poder de compra dele do financiamento. Esse poder de compra, o que seria? O cliente, de acordo com a renda dele, o financiamento seria 138 mil. Só que desses 138 mil a gente está tirando o INCC, a gente estaria usando esse INCC como financiamento, está batendo e usa 135 mil. Então, a gente está liberando de compra 135 mil porque aquele INCC a gente está colocando como se fosse financiamento. Então, quando o cliente for assinar com o banco, ele não precisa pagar esse valor de 3.093 porque a gente já usou como financiamento. Ele joga para ele no financiamento. Exato. Só que a parcelinha fica corrigida pelo INCC. É isso que ele está perguntando aí. Isso mesmo. Aqui, a correção em GPM mais TP mais INCC já está nesse valor. Então, se o fluxo foi lá de 12 meses nessas parcelas, ela já está no valor já com a correção, porque foi tirado do total que você falou. É porque a Plano não cobra a INCC depois que o cliente assina com o banco. O INCC é só até assinar com o banco. E nessa projeção não paga mais. Não paga, só paga a evolução de obra. É por isso que fica confortável é essa conta. Ah, entendi. Isso é mais um argumento para a venda, né? É um argumento que eu estou trazendo para vocês porque às vezes pela correria vocês não têm isso na manga. E isso... É essencial, né? O cliente vem com aquela ideia a Blade e a Chaves intermediária. Gente, vocês estão vendo que não tem isso. Não tem. Então, o cliente vai ter o manual para o 13º. Então, eu já falo para ele essa anual aqui é o seu 13º. Então, guarda o seu 13º. Quanto que é o 13º? Basicamente, é o salário dele, 3.503. Você está vendo que o valor que está vindo aqui é 3.600. Então, está em cima. Aquele 13º que a pessoa ia comprar presente de Natal, não compra. Deixa guardado para você pagar essa anual do seu apartamento. Blade, quanto vai ser minha parcela? Não vai passar de 30% da sua renda. Não passa. você está vendo que a mensal A, 450. Quando eu venho para a mensal B, você está vendo que as mensais diminuem. Por quê? A evolução de obra aumenta e as mensais diminuem para ser um valor linear. Bacana. Entendeu, gente? Ficou tranquilo de entender isso? Sim, eu compreendi. Obrigado. Legal, legal. É importante vocês saberem disso. Então, vamos contar a última parcela no mês 6. É uma parcela de 631 da evolução de obra mais uma parcela de 150. Se eu fizer 631 mais 150, 631 mais 150, 781. Está abaixo do valor que estava estipulado dele de 900 reais. é isso, gente. Ficou tranquilo de entender? Por favor, gente, eu vou até fechar a tela aqui para vocês poderem estar participando. Espera aí. Gente, ficou tranquilo de entender isso? Essa explicação serve para independente de qual produto for, né? Todos os produtos da Plano é essa explicação que você acabou de fazer, né? NCC e tal. É isso. Até eu peço para vocês, se possível, depois dá uma olhada, faz um teste, vai olhando aqui, testando ali. Blade, você não faz simulação. Entendi. Mas, Brandi, eu estou com dúvida de como faz. Cara, a gente abre uma tela dessa, a gente compartilha, a gente conversa. A minha ideia é que vocês entendam sobre o processo para que, se vocês precisarem, vocês façam. Mas, tragam para a mesa o que a gente desenrola na mesa. Eu sugiro assim, mas cada um tem a sua estratégia. A vinda desse treinamento que eu quero fazer uma vez por semana, eu quero trazer outros assuntos, eu quero trazer outras pessoas de outros assuntos. A Bia está aqui, a Bia é gerente de parcerias da Plano também. Bia, se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade. A Bia é gerente de parcerias, ela é uma pessoa que está na Plano há muito tempo, tiro muita dúvida com ela. A gente tem uma troca muito boa, a gente troca muitas informações para que o objetivo seja sempre o mesmo. fazer venda e facilitar a sua vida que é corretor. Bia, não sei se você está ouvindo, quer falar alguma coisa, a Bia estava montando uma proposta também aqui, mas gente, eu deixo espaço aberto para vocês poderem falar, tá? Eu estou em uma reunião. Obrigado. Gente, se vocês quiserem falar qualquer coisa, aproveitem. só para fazer um comentário, Leidy. Sim. Eu não sabia dessa questão do INCC que o cliente não pagava, entendeu? Sim. Eu acho que eu estava até passando a informação errada aí, porque, geralmente, é pago durante a correção durante o parcelamento, o prazo de parcelamento. Mas nesse esquema que é feito aí, já tem esse desconto lá no início, ele vai pagar só até assinar com a caixa, né? Isso, Cavalcante. Mas o argumento de venda é bacana, né? Porque agora nessa alta aí do INCC deixa o cara mais seguro para comprar, né? Isso, Cavalcante. É bom colocar um adendo que é uma política da plano e plano, tá? As concorrentes, cada um tem a sua estratégia, cada um tem o seu simulador, mas eu estou explicando da plano e plano. Tem empresa que cobra INCC, tem empresa, cada um tem o seu confio. Isso que eu estou explicando da plano, cuidado para, de repente, explicar para o cliente de um outro produto e não ser, e falar, pô, Blade, você me explicou errado. Não, eu estou explicando para vocês sobre a plano e plano, pelo amor de Deus. Não, tranquilo. E eu dou uma sugestão até para você para focar só nos produtos da plano. Não, cara, e é mais um atrativo, como o outro colega falou, né? Esse é mais um, porque você já entrar no financiamento sem essa correção do INCC, deixa o cara mais tranquilo, né? Com certeza, com certeza. Uma argumentação é muito bom. Obrigado. Bacana. pessoal, o que eu queria explicar é a primeira, peço desculpa, eu ia fazer isso de casa, eu ia fazer uma iluminação, um negócio legal, mas graças a Deus eu estou montando, o cliente está até aguardando aqui para assinar o contrato, estou rodando o contrato digital, eu tive que fazer aqui no plantão porque é ossos do ofício, mas qualquer dúvida, gente, sempre que vocês tiverem, me chamem, me liguem, eu estou sempre à disposição. Eu faço questão de que vocês tenham um entendimento para que vocês consigam fazer um trabalho bacana e eu poder somar na vida de vocês e a gente conseguir ter uma parceria bacana. Ficou alguma dúvida, gente? Ninguém está com dúvida nenhuma? Nossa, eu estou vendo uns grilos aqui, um cri-cri. Oi, Blade. Não, para mim está tudo ok, se eu tiver dúvida, pode deixar que eu vou te chamar. Por favor, por favor. Gente, eu vou tentar criar essa, uma rotina de pelo menos uma vez na semana a gente poder montar um treinamento, tirar dúvidas de vocês, trazer uma pessoa para agregar nesses conhecimentos dentro de vocês para que aumente a nossa parceria, para que melhore e para que a gente consiga crescer profissionalmente e eu consiga fidelizar vocês e que sempre quando tem algum cliente, não, vou levar lá com o Blade porque o Blade ajuda. E outra, gente, outra coisa, lembrem de indicar parceiros, não esqueçam, porque às vezes tem um colega parceiro que um corretor que está na mesma imobiliária de vocês ou no mesmo, no mesmo plantão, o cara tem alguém do Minha Casa Minha Vida, tem dúvida, ó, vai lá, leva para o cliente lá para o Blade que o Blade te ajuda a vender. Simplesmente assim. Bacana. Legal. Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Se ninguém fala nada, eu acho que ninguém tem dúvida mais. O Mauro está na sala, tem bastante gente legal aqui, que bacana que vocês estão na sala. Eu não peguei essa parte, mas esse, o Sales Force já vai estar disponível para a gente poder fazer as acumulações, dar uma treinadinha em casa, né? O Sales Force está disponível, tá, gente? Eu mando para vocês sempre o meu link, deixa eu abrir aqui, inclusive, para vocês poderem ver. Esse link aqui, ó, está no Linktree, eu mando para vocês, se vocês quiserem, me chama aqui agora, no WhatsApp, que eu mando para vocês. com esse link, você vai ter até só o WhatsApp, né? Ao meu canal do YouTube, ao Google Drive, onde estão todos os materiais, e aqui, o vídeo simulador. Esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou gravar ele, vou colocar no YouTube para facilitar, mas você clicando nele, você vem aqui para o meu canal do YouTube, e no canal do YouTube, tem um link levando para o simulador, onde vai ficar bem fácil para você poder utilizar. Esse simulador aqui é o antigo, era o Junix que nós tínhamos. Nós não usamos mais esse simulador. Agora, esse simulador novo. Espera aí, aqui. Agora, esse simulador novo que eu acabei de explicar para vocês, e aí eu vou pegar, é bem aqui, link para simulador novo, Salesforce. É só vocês clicar nesse link aqui, que já vai direto para esse simulador. E aí, meu, usem e abusem, aproveitem que esse simulador é o mesmo simulador que quando eu vou montar a proposta, eu faço para vocês. Gostou? Vem aqui imprimir, salve em PDF, e aí você pode mandar para o cliente, só que aí o cliente vai ficar com algumas dúvidas, mas, ou se você quiser, você pode vir aqui, em pegar aquela canetinha de fazer print screen, print screen, e selecionar a parte que você quer mandar para o cliente, vai ficar assim, mas vamos marcar para você conhecer? Enfim, são estratégias que você tem que ver qual que seria melhor para você para poder chegar e fazer mais vendas. É isso, gente. Bem, bacana, é legal a gente ter isso, cara, que nem você falou, pelo menos uma vez por semana a gente tentar se reunir, e, de repente, até por região, de repente, algum lançamento que tem em tal região, tem uma particularidade que o outro não tem. e isso é legal a gente estar conversando entre a gente para, de repente, não pegar de vício e começar a falar coisas de uma região que um tem que o outro não tem e passar a informação errada também, né? Então, se reunir é isso, é mostrar o que tem, tirar as dúvidas e colocar em prática. Então, acho que isso é bacana, é válido, pelo menos uma vez por semana se conseguir, nem se for coisa rápida, mas para tirar qualquer dúvida que alguém passou ou venha a ter durante a semana. Legal. Boa, Ronaldo, fala um pouco de como foi aquele atendimento seu aí. Ajudei você na mesa? Ajudou, ajudou bastante, cara, até por hoje. Tem uma iniciativa nova para mim, uma parceria nova, então a gente acaba trazendo muita coisa de fora. É que nem a gente falou, a gente não pode trazer algo ou dúvida de fora para dentro sem conhecer o que tem dentro primeiro. Então, essa ajuda na mesa e no plantão com os coordenadores é muito válido, é muito válido. eu já passei por alguns problemas de alguns tantões que você sabe, o coordenador me deu um suporte, mas eu consegui regularizar tudo rápido também, então esse suporte que a gente tem aí é bem bacana. Tem muitos produtos que para a gente chegar você tem que mostrar autorização, tem que ter o crachá da empresa, então existe até uma certa burocracia. Já com a plana a gente consegue trabalhar legal. bacana, bacana. Pessoal, o que eu queria hoje, desculpa alguns erros, algumas falhas, gaguejar, espero pelo menos uma vez por semana poder passar um conteúdo para vocês, passar um material bacana e somar na vida de vocês, tá gente? Eu quero agradecer pela participação, é um grupo, para mim é um grupo bacana, é um grupo que a gente consegue estar atendendo e se vocês quiserem de repente marcar para conhecer o decorado, a gente bater um papo, explicar mais sobre o produto, pode contar comigo sempre, tá? Eu vou fechar a sala porque eu vou dar seguimento aqui na assinatura, mais uma vez, muito obrigado, fiquem com Deus e sempre contem comigo, tá bom? Valeu, obrigado, abraço. Boa noite, galera. Obrigada, boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite.